Com seu característico tapa-olho preto, o general Moshe Dayan se tornou a face mais conhecida das forças de defesa de Israel no século XX tomando parte em todos os conflitos que moldaram o país em sua fase mais antagônica contra o mundo árabe O temido Moshe Dayan foi ao mesmo tempo uma figura polêmica e um soldado destemido sendo imortalizado pelo impressionante sucesso das forças de defesa de Israel contra inimigos muito mais numerosos Moshe Dayan nasceu em um pequeno kibbutz, uma comunidade rural judaica chamado Degania Aleph, no dia 20 de maio de 1915 A comunidade havia sido fundada apenas cinco anos antes e seus pais, Shmuel e Dévorah Dayan, eram imigrantes judeus de origem ucraniana que haviam tomado parte na fundação da localidade Seu pai era um ativista do sionismo, um movimento popularizado no fim do século XIX para recriar a pátria judaica no antigo território da Judéia Aquela época, a Palestina controlada pelo Império Otomano Com o fim da Primeira Guerra Mundial em 1918 e o esfacelamento do Império Otomano a Palestina caiu sob controle britânico, o que impulsionou a imigração judaica para a região Dayan cresceu neste ambiente, intensamente envolvido com a agricultura e misturando com os árabes, acabou aprendendo sua língua Apesar de se considerar um judeu ateu, sendo apenas afeito ao estilo de vida judaico era um entusiasta dos textos antigos e nesta época também desenvolveu um grande e vitalício interesse na arqueologia Porém, Dayan também cresceu num ambiente violento pois os kibbutzes estavam sob constante ataque de grupos árabes que desejavam expulsar os colonos judeus da Palestina Isso fez com que, aos 14 anos de idade, ele se juntasse a Raganah, uma milícia judaica orientada a proteger suas comunidades dos ataques árabes visto que as autoridades inglesas pouco faziam para deter essas ações Durante a Revolta Árabe na Palestina, o coronel Ward Wingate, oficial sionista britânico Recrutou Dayan e diversos outros membros da Raganah para compor esquadrões de ataque que foram usados na repressão aos revoltosos Com o início da Segunda Guerra Mundial e a queda da França em 1940 o Oriente Médio tornou-se um foco de tensão internacional visto que o novo governo francês de Vichy, que controlava a Síria, mantinha boas relações com a Alemanha nazista Quando nacionalistas árabes tomaram o controle do Iraque em abril de 1941 Hitler enviou um contingente da Luftwaffe para o país e essas aeronaves receberam permissão do general Henry Dance, governador militar da Síria para pousar e reabastecer em seu território Dessa forma, os ingleses decidiram invadir a Síria em 8 de junho e para reforçar suas limitadas forças de invasão, integraram os voluntários da Raganah ao exército britânico Dayan, fluente em árabe e já tendo participado de múltiplas ações de incursão cruzou a fronteira síria na noite de 7 de junho e na madrugada atacou o posto de polícia francesa que guardava uma ponte sobre o rio Litane subindo ao telhado em seguida para observar com um binóculo as posições inimigas do outro lado do rio Ao raiar da aurora, o sol surgiu no horizonte e refletiu nas lentes do binóculo e um sniper francês na margem oriental alvejou-lhe em cheio O projétil atingiu o binóculo e fragmentos de vidro e metal voaram contra o olho esquerdo de Moshe Dayan Evacuado para um hospital, ele teve perda total do globo ocular e danos severos aos seus músculos extra-oculares tornando inviável o uso de um olho de vidro Dessa maneira, Moshe Dayan adotou o característico tapa-olho preto que se tornaria sua marca registrada Com o fim da Segunda Guerra Mundial e o acirramento de tensões com o aumento da imigração judia na Palestina Em 29 de novembro de 1947, a Organização das Nações Unidas aprovou a Resolução 181 particionando a Palestina em dois estados, um judeu e um árabe O tenente-coronel Dayan servia na sessão de inteligência do Estado-Maior da Raganah coletando informações sobre as forças árabes na região E nessa época, tornou-se um protegido do chefe executivo da Organização Sionista Internacional David Ben-Gurion, que proclamou a independência do Estado de Israel em 14 de maio de 1948 No dia seguinte à declaração, toda a Liga Árabe, composta por Egito, Síria, Jordânia, Iraque, Líbano, Arábia Saudita e Iêmen declarou guerra a Israel, iniciando a Guerra Árabe Israelense Comandando o setor do Vale do Rio Jordão em 18 de maio, Dayan conseguiu paralisar o avanço do exército sírio ao sul do Mar da Galileia e no mês seguinte recebeu o comando do 89º Batalhão da 8ª Brigada Blindada das recém-constituídas Forças de Defesa de Israel Seus agressivos métodos de recrutamento de voluntários para sua unidade fizeram com que ele fosse criticado por outros comandantes e suas primeiras ações no comando do batalhão atingiram sucesso somente a alto custo Em 23 de julho, por insistência de Ben Gurion, agora primeiro-ministro, Dayan foi feito comandante das áreas judias de Jerusalém cujo controle naquela época era dividido com a Jordânia Em outubro, ele foi elevado ao comando de uma brigada e no mês seguinte negociou com o Major Abdullah El-Tel comandante militar jordaniano de Jerusalém Oriental, um cessar-fogo definitivo na cidade Com o fim da guerra, em 10 de março de 1949, Israel havia se estabelecido como nação mas apesar do fim oficial das hostilidades, o país continuava sob contínuo ataque por outro tipo de inimigo os Fedayim Estes eram grupos paramilitares árabes que cruzavam a fronteira israelense realizando ataques contra civis e a infraestrutura do país causando um contínuo sentimento de insegurança na população Moshe Dayan foi promovido a general e tornou-se comandante do sul em 25 de outubro de 1949 tornando-se o responsável pela fronteira de Gaza e pelas colinas de Hebron Imediatamente, ele implementou uma política de tolerância zero aos ataques dos Fedayim acreditando que a única resposta efetiva a tais ações eram ataques de represália através da fronteira Não podemos salvar todos os dutos de irrigação e todas as árvores da destruição Não podemos prevenir o assassinato de agricultores em seus pomares e de famílias em suas casas Mas podemos cobrar um preço alto por seu sangue Um preço tão alto que os árabes, seus exércitos e seus governos não vão mais querer pagar De fato, Dayan foi o criador da primeira unidade de forças especiais israelenses, a Unidade 101, colocada sob comando do coronel Ariel Sharon A unidade foi especializada em incursões noturnas a campos de refugiados palestinos realizando ações de retaliação a ataques dentro de território israelense O alto número de civis palestinos mortos nessas ações, contudo, gerou pesadas críticas internacionais E a 101 encerrou os ataques a alvos civis em outubro de 1953 Em 7 de dezembro daquele ano, temeroso de que suas ainda desorganizadas forças armadas não pudessem defender adequadamente o país no futuro Ben Gurion fez de Moshe Dayan Hamad Kal, o chefe de Estado-Maior das Forças de Defesa de Israel E imediatamente o general implantou um conjunto de medidas cujo peso pode ser sentido até os dias atuais Fortalecer as unidades de combate ao encolher seus setores administrativos Fortalecer os setores de inteligência e treinamento do exército Entregar as atividades de compra e armazenamento aos civis do Ministério da Defesa Melhorar a mobilização e assegurar fundos para equipamentos Criar uma academia para oficiais superiores Enfatizar o emprego conjunto de forças e treinamento de comandos Criar um programa de treinamento de jovens para o serviço militar Dayan assinou com a França um grande contrato de aquisição de material militar Incluindo centenas de tanques e caças da Somistère Preparando o país para o futuro conflito que ele e Ben-Gurion chamavam de segundo round Desde 1950, o Egito havia fechado o vital estreito de Tirana na navegação israelense Sufocando o acesso marítimo do país ao Oceano Índico E no final de 1955, o primeiro-ministro ordenou a Dayan a preparação de um plano para tomar Sharm el-Sheikh O porto egípcio que controlava o estreito Em 29 de abril de 1956, Roy Hotberg, de 20 anos de idade Segurança de um kibbutz na fronteira com Gaza Foi assassinado e linchado por palestinos Tendo seu corpo mutilado sendo devolvido em seguida Com o país em choque, Dayan tomou a oportunidade para canalizar o sentimento nacional Em prol de sua vindoura ofensiva Proferindo no velório um discurso que ficou eternizado na memória de Israel Ontem, enquanto o sol nascia, Roy foi assassinado O silêncio da manhã de primavera o cegou E ele não viu os assassinos que o esperavam na vegetação Não são os árabes de Gaza Mas nós mesmos Nós somos os responsáveis pelo sangue de Roy Como podemos fechar nossos olhos E recusar a encarar o cruel destino de nossa geração? Nossa geração está colonizando este país E sem o capacete e o fuzil Não poderemos plantar a árvore e construir a casa Este é o destino de nossa geração Nossa única escolha é estarmos prontos e armados Fortes e resolutos Ou então a espada escapará das nossas mãos E o fio das nossas vidas será cortado Em 26 de julho, o presidente egípcio Gamal Abdel Nasser Nacionalizou o canal de Suez Bloqueando a navegação israelense por lá E causando gigantescos prejuízos para a Grã-Bretanha e França Que imediatamente juntaram-se a Israel no secreto planejamento para invadir o Egito Em 29 de outubro, Israel deu início à Operação Kadesh Sua invasão da península do Sinai para chegar ao canal de Suez Dayan favoreceu o uso da brigada paraquedista de Ariel Sharon Para tomar pontos-chave do Sinai E causar desorganização na retaguarda egípcia Que rapidamente desintegrou-se Avançando aceleradas pelo deserto As forças de Dayan conquistaram Sharm el-Sheikh em 5 de novembro Chegando também ao canal Onde fizeram contato com as forças anglo-britânicas Contudo, a pressão internacional dos Estados Unidos e da União Soviética Fizeram com que as forças europeias se retirassem logo em seguida Mas Israel continuou a ocupar o Sinai até março de 1957 Quando o Egito concordou em encerrar seu bloqueio do Estreito de Tirã Vitorioso, Moshe Dayan passou para a reserva no ano seguinte Na patente de Havaluf, ou Tenente-General A mais alta das forças de defesa de Israel Em 1959, ele entrou para a vida política e tornou-se ministro da Agricultura Posição na qual permaneceu até junho de 1963 Quando Ben-Gurion encerrou seu último mandato O novo primeiro-ministro israelense, Levi Eshkol Desprezava Dayan e isolou-o da liderança política Em 1966, o jornal Mariv resgatou Dayan da obscuridade Oferecendo-lhe o posto de correspondente de guerra no Vietnã Convite que o general de imediato aceitou Sendo criticado por várias lideranças políticas israelenses Por expor-se daquela maneira Em 25 de julho, ele chegou a Saigon, capital do Vietnã do Sul E no dia seguinte já se encontrava num acampamento da linha de frente Sendo integrado à primeira divisão de fuzileiros navais Dayan realizou patrulhas na selva e viveu junto com os soldados Enfrentando não só os guerrilheiros Viet Cong Mas também o calor, a lama e os mosquitos Registrando tudo em seu diário E ele não media palavras para criticar aquilo que via Após realizar uma patrulha de barco pelo delta do rio Mekong Ele chocou oficiais e soldados ao dizer que aquilo era inútil Pois não iriam parar o tráfego de armas do inimigo pela área Sem parar todos os barcos E fechar de vez o tráfego regional Realizar apenas patrulhas, disse ele Apenas criava nos residentes a impressão de que o Viet Cong é tão poderoso Que seus inimigos precisam do melhor equipamento para derrotá-lo Dayan escreveu que viu absurdos ao observar porta-aviões sendo usados contra barcos de madeira E tanques contra cabanas de barro Minha impressão é que esta guerra não é contra a infiltração do Sul Contra a guerrilha ou contra a Ho Chi Minh É uma guerra americana contra o mundo Eles estão demonstrando a todo mundo o seu poder e sua decisão resoluta Para que todo mundo saiba Que quando os americanos entram numa guerra, não há quem os possa parar Enquanto Dayan estava do outro lado do mundo Israel mais uma vez se via sob ameaça de destruição Em 1967, os relatórios de inteligência mostravam uma nova coordenação entre os países árabes Com a intenção de destruir de vez o país E desta vez seus arsenais estavam supridos até o teto pela União Soviética Em maio, Nasser anunciou que o Estreito de Tirana estava novamente fechado para a navegação israelense Ato que Tel Aviv encarou como uma virtual declaração de guerra Isolado entre tantos inimigos, o moral israelense passava por um momento sombrio E todos esperavam pelo pior O novo chefe de Estado-Maior, o general Itzhak Rabin Defendia que um ataque preempetivo era a melhor saída para a situação Mas o primeiro-ministro Levi Eshkol era visto como relutante e inexperiente Para restaurar a fé da nação, Eshkol convidou Dayan a assumir o Ministério da Defesa Um ato que finalmente deu esperança ao povo israelense Embora não tenha elaborado os planos para a ofensiva, Moshe Dayan iria executá-la Os números de suas forças aéreas são maiores que os nossos, sim Mas mesmo assim eu acredito nas nossas chances Tudo depende, veja bem, tudo vai depender de onde a batalha será lutada Dayan mais uma vez foi resoluto Para desferir um golpe definitivo no inimigo Ele ordenou o início da Operação Focus às 7h45 da manhã de 5 de junho Naquele momento, 183 caças israelenses decolaram rumo ao Egito Voando em formação sobre o Mediterrâneo abaixo do radar Virando para o sul e atacando com total surpresa as grandes bases da Força Aérea Egípcia Os pilotos israelenses metralharam centenas de MIGs alinhados e lançaram bombas nas pistas, inutilizando-as Uma segunda onda, duas horas depois, completou a destruição E ataques contra as forças aéreas Síria, Iraquiana e Jordaniana também foram realizados naquela manhã Em questão de algumas horas, Israel havia estabelecido total supremacia aérea sobre o campo de batalha Virtualmente extinguindo toda a Força Aérea Egípcia, tendo destruído 338 das suas aeronaves Simultaneamente, Dayan lançou uma ofensiva blindada pelo Sinai e contra a Faixa de Gaza Surpreendendo unidades egípcias postadas na fronteira A 38ª Divisão Blindada de Ariel Sharon atacou o importante centro logístico de Abu Lagila ao meio-dia e 30 Iniciando uma pesada batalha de tanques contra a Força Egípcia Dayan percebeu que Abu Lagila era o ponto de pressão que daria acesso ao interior do Sinai E enviou a Sharon todos os reforços e apoio aéreo necessário Ao meio-dia de 6 de junho, Abu Agila caiu em mãos israelenses Fazendo com que o ministro da defesa egípcio, o marechal de campo Abdel-Hakim Namer Entrasse em pânico e ordenasse uma completa e desorganizada retirada do Sinai Com a Jordânia aderindo à guerra, Dayan tomou a oportunidade e capturou toda a Jerusalém Oriental em 48 horas Concluindo a ocupação da Cisjordânia em 7 de junho Colocando pela primeira vez o Monte do Templo e o Muro das Lamentações em mãos israelenses Foi quando o vitorioso Moshe Dayan, acompanhado do seu chefe de Estado-Maior, o general Itzhak Rabin Inspecionou a recém-capturada cidade sendo entusiasticamente saudado pela tropa E sua imagem ilustrou jornais por todo o mundo Nos dois dias seguintes, a luta se concentrou no setor norte Com Israel empurrando os sírios para fora das colinas de Golã Anexando permanentemente as montanhas para si Em apenas seis dias, Israel havia atingido uma fulminante vitória e triplicado o tamanho do seu território Transformando Moshe Dayan numa virtual semi-divindade para a comunidade judaica Seu rosto e seu tapa-olho ilustraram revistas, filmes e até mesmo a moda do período Elevando o prestígio de Israel a um ponto culminante em sua história Dayan deu várias entrevistas, exultando uma confiança inabalável em seu próprio talento Acreditando ter garantido de forma definitiva a sobrevivência do Estado judeu Mas no esteio do seu retumbante sucesso veio também a sensação de invulnerabilidade E o estado de prontidão das forças de defesa caiu de forma inaudita Enquanto Israel comemorava, seus inimigos mais uma vez se rearmavam E em 6 de outubro de 1973, em pleno feriado judaico do Yom Kippur, atacaram atingindo completa surpresa Derrotando e capturando grandes números de soldados postados no Sinai Ocidental Os egípcios pela primeira vez conseguiram uma vitória midiática E mesmo que Israel tenha conseguido contra-atacar e vencer militarmente a guerra nas semanas seguintes O mito da invencibilidade israelense havia caído por terra Dayan percebeu que a continuação do permanente estado de antagonismo com os países árabes Eventualmente levaria a um esgotamento de Israel E deixou o Ministério da Defesa no ano seguinte Deprimido, ele permaneceu três anos longe dos holofotes Mas em 1977, foi chamado pelo novo primeiro-ministro Menachem Begin Para ser seu ministro de relações exteriores Visivelmente mudado, Dayan agiu como conciliador neste período Sendo instrumental para a assinatura do Acordo de Paz com o Egito em 1978 Resultando na devolução do Sinai Em 23 de outubro de 1979, Moshe Dayan deixou o Ministério de Relações Exteriores Encerrando de vez sua carreira na liderança política Sua saúde declinou em 1980 Particularmente após ser diagnosticado com câncer no cólon Em 16 de outubro de 1981, Moshe Dayan sofreu um ataque cardíaco fulminante em Tel Aviv Falecendo em seguida aos 66 anos de idade Dono de uma personalidade carismática e de uma devoção inabalável à carreira das armas e à bandeira judaica O general Moshe Dayan teve uma vida que se confunde com a própria história de Israel De seus começos tímidos até sua violenta implantação e consolidação Em que sua figura se tornou o escudo e a espada do país Até a fase de percepção que a convivência pacífica com seus vizinhos Seria o único caminho a seguir para assegurar a sua própria existência Gostou desse vídeo aí? Então manda um pix para a gente ou colabora com a sala de guerra lá no Apoia-se Assim você retira sua recompensa e entra para o grupo VIP do WhatsApp Eu já vou agradecendo a todo mundo que está ajudando Em especial a esses camaradas aqui que são de primeira E se você quiser os livros que eu uso para fazer esses vídeos Vou deixar o link deles bem aqui embaixo Por enquanto assiste esses vídeos que eu selecionei para você Se inscreve aí no canal e badá o sininho Para não perder as notificações quando eu postar mais vídeos Eu vou ficando por aqui e agradeço novamente a sua audiência E aquele abraço da sala de guerra